Hey, yo, família, what's up? A vossa música Tiros no Escuro não era direcionada a TRX? TRX não mostrou caminho a ninguém. Nós já sabíamos o caminho há muito tempo. E se fosse de cobrar as cenas, a Young Family tinha que nos dar muito dinheiro porque nós dispusemos na vida. O Lil Mac é uma criança atrevida. Qual é o impacto que isso gerou no você, família? O Arma não tá aqui pra mentir. Eu sou um real nigga, não tá aqui pra mentir. Por mim os móveis voltavam a nos bifar pra ter pelo menos um pouco de luta, etc. O Kelsen esse senhor é um bom rapper. É um bom rapper, mas tá sendo muito repetitivo, tá sendo muito repetitivo. E é o drabão só. O primeiro som relevante do integrante dos móveis foi conosco. Primeiro som relevante. Estás a falar de quem? Tem boas edições das mixtapes do Kelsen, do Xuxo, até aquele podre do Dex entrou, mano. O Sarchel, eu até hoje só não tive uma atitude errada com ele por causa de... vocês os dois são uma das pessoas... Vocês sabem da conversa que nós tivemos há dias. No futuro existe uma possibilidade de vocês voltarem a ser amigos? Amigos não. Amigos não por causa das faltas de respeito. É o NUNCA! Gravem mesmo esse contabilidade. Nunca disse que era rico. Nunca! Tchau! Tchau!